Essa é a Sky, doida da asa. Que vergonha, Sky. Não tem um pingo de juízo. Olha o tamanho. Cadê a pata? Olha isso aqui, gente. A outra. Olha o tamanho da pata. Dona Sky, muito obrigado por sua presença. Eu quero lhe agradecer. Você pode, por gentileza, me dar a pata. Me dar a patinha pra papai. Dê um tchau. Tchau, gente. Gente, o meu pai vai falar hoje sobre material de passeio. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Hoje eu trago verdades. Já vou adiantando pra você o seguinte. Se você não deixar de me seguir hoje, você não deixa de me seguir nunca. Pode ter certeza disso. Hoje, a minha proposta é, de fato, impactar a opinião sua e de muita gente sobre material de passeio. Esse é o nosso programa Tutor 2021, que acontece todas as quartas, às 20 horas e 21 minutos. Onde eu compartilho com você informações que possam impactar o seu relacionamento com o seu cão. E principalmente o relacionamento do seu cão com você. Pra você que quer se aprofundar mais ainda nesse mundo canino, na forma... Como que eu entendo melhor, Atila, esse mundo? A gente te deu uma oportunidade de você baixar o Manual do Tutor, um e-book com informações muito, mas muito importantes, que podem sim transformar a sua opinião. Principalmente a visão que seu cachorro pode ter de você, tá? O Manual do Tutor, ele vai te ajudar a ser o tutor que seu cachorro merece, que seu cachorro... Espere que seu cachorro precisa. Mãos à obra, eita! É o seguinte, gente. Eu quero começar a live falando o seguinte. A influência que o material de passeio ele tem no rendimento do treinamento do seu cachorro. Existe uma influência muito, mas muito grande no treinamento. E que se você usar o material errado, gente, as consequências, elas são absurdamente horríveis, tá bom? Então, assim, eu quero aproveitar aqui outro detalhe, aproveitar a oportunidade pra te falar que você só vai conseguir aumentar os resultados do seu treinamento de forma substancial se você usar a metodologia certa baseada toda no reforço positivo. Ó, deixa eu só te explicar uma coisa. Quando a gente chega nesse conceito, qual que é o material ideal, o material adequado, o melhor material pro meu cachorro não puxar, o melhor material pro meu cachorro andar junto, o melhor material pro meu cachorro ser mais calmo, ou se tornar mais calmo num passeio, sem perceber, nós cometemos um erro que cá pra nós você vai concordar plenamente. Quando eu começo a depositar energia nesse conceito, qual o melhor material, qual o melhor isso, qual o melhor aquilo, você já parou pra perceber que o material em si, ele ganha um aspecto quase que místico, não entende? É como se fosse o material mágico, o material dos materiais, esse material, ele contém poderes sobrenaturais, onde você coloca e o seu cachorro muda, onde você coloca e o seu cachorro vai ter um passeio calmo, um passeio onde ele vai se conectar a você, onde ele não vai se tornar reativo, onde isso, onde aquilo. Primeira coisa que eu quero que você compreenda, e que você mude a partir de hoje. Muda esse conceito. Eu tinha esse conceito há muitos anos atrás, tá? Por isso que hoje eu quero impactar a tua opinião. Não existe material místico. Para de pensar qual é o material melhor, tá? Pro meu cachorro fazer isso e aquilo. Porque vai acontecer isso. E o segundo ponto, gente, se você energiza muito essa tua opinião, essa opinião que a gente, que é quase que uma cilada, né? Porque as pessoas falam tanto, usa esse que é melhor, usa esse aqui que é melhor. Acontece que a gente abre mão daquilo que é responsabilidade nossa. E aí a gente acaba colocando toda a responsabilidade de um andar do lado, de um cachorro calmo, de um cachorro obediente, de um cachorro controlado. A gente acaba responsabilizando o material de passeio. Quando na realidade, não. O material de passeio, tá? Ele é um facilitador. Ele não é uma parada mística, uma parada que, digamos que, nossa, vem aqui com poderes sobrenaturais. Não, 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 não. Então, vamos mudar isso desde já. A outra coisa que eu quero te falar é do ponto de vista do cachorro mesmo. Qual que é o medo de vocês? Qual que é o medo de vocês no passeio? Qual que é o medo? O medo é, nossa, gente, o meu cachorro puxa muito. É horrível. E aí, deixa eu te explicar uma coisa. Os cães são exploradores. É um direito deles. Os cães gostam de farejar. Os cães gostam de interagir com o ambiente. Os cães gostam de interagir com amigos. Os cães gostam de interagir com fontes reforçadoras. Isso é natural. Todo cachorro gosta de fazer isso. Isso é comportamento evolutivo. Faz parte. É necessário. É uma necessidade que precisa fazer parte do dia a dia deles. E o material de passeio, de certa forma, retira todo esse recurso do cachorro. Por isso que eu falei nos stories de ontem que todo material é aversivo. Existe aquele material que é menos aversivo. Na realidade, quando você for passear, você tem que se perguntar de quem é o passeio. O passeio é seu ou é do cachorro ou o passeio é de vocês dois? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer antes de levar o seu cachorro a um passeio. Antes de levar o seu cachorro a uma praça, a uma praia ou a qualquer lugar. Entende? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E aqui, a melhor resposta que você vai encontrar o passeio vai ser para o meu cachorro e o passeio vai ser para nós dois. Vai ter momentos do passeio que o passeio vai ser só seu. Vai ter momentos do passeio que esse passeio vai ser nosso. Entende? Então, tenta pegar esse conceito, tenta pegar esse código aí e tenta colocar em prática, tá? Que vai te ajudar pra caramba! Ok? Agora sim, eu selecionei aqui o seguinte, eu selecionei aqui alguns materiais, né? Que nós vamos estar falando deles hoje que vai ser muito interessante. Detalhe, nós vamos entrar naquela questão do primeiro material que eu selecionei aqui que é a guia unificada. Eu recebi uma mensagem de uma seguidora que ela dizia o seguinte, ela dizia, Atila, eu usava o peitoral, mas o treinador ele fez o seguinte, pediu pra que eu usasse a guia unificada. Olha só, pra você que não sabe, a guia unificada é um nome bonitinho que se dá pra enforcador, né? Então, sinceramente, é bem complicado. Do ponto de vista físico, eu quero que você entenda o seguinte, na região do pescoço do cachorro, existem estruturas muito importantes para o funcionamento do organismo do animal. Aí nós vamos lá, nós vamos ter traqueia, esôfago, tireoide, todas essas estruturas elas são muito, mas muito importantes para o bom funcionamento. O que que acontece? O material inadequado pode comprometer essas estruturas. Outro fator também, físico, que esse tipo de material, ele dificulta a irrigação e oxigenação do cérebro. Ele tem um aumento significativo da pressão intracular. Ele pode estar desenvolvendo colapso de traqueia. E aí, olha que incrível, eu estava vendo um treinador falar o seguinte, gente, a mesma corda que ajuda uma pessoa a sair do fundo do poço é a mesma corda que se usa para treinar um cachorro. Gente, o mesmo fogo que prepara a sua picanha é o mesmo fogo que causa incêndios devastadores. Por que que esse treinador em questão, ele usou esse exemplo? Porque ele quis dizer que se você usa de forma correta, não existe nenhum dano, entende? E aí, a gente chega à seguinte conclusão. Se eu apoio essa opinião, se eu apoio esse compromisso que esse cara tem, pelo menos na sua cabeça, eu chego à conclusão de que existe a forma correta de comprometer toda a estrutura do pescoço do cachorro. Existe uma forma correta de eu comprometer a traqueia, o esôfago, existe uma forma correta de eu comprometer a irrigação e oxigenação do cérebro do meu cachorro, existe a forma correta de levar o cachorro ao desmaio, existe a forma correta de fazer isso, entende? Mas não, sério, é óbvio, isso não é correto. Olha só, pra você que não sabe um pouco da minha história, tudo que eu vou te falar aqui, eu vou te falar com muita propriedade. Eu fui um treinador punitivo, passei a ser um treinador misto, e hoje, depois de muito tempo de estudo, eu me arrependo muito, mas muito mesmo, de coisas que eu fiz. Eu fui esses dois tipos de treinador. E o interessante, deixa eu te falar uma coisa, existe algo que nós chamamos de compromisso, o compromisso ele desenvolve coerência, e o compromisso ele pode, existem vários tipos de compromisso, eu tenho um compromisso de acreditar que existe céu, eu tenho um compromisso de acreditar que existe Deus, eu tenho esse compromisso, então eu tenho coerência com essa verdade que está intrínseca, embutida dentro de mim, e aparentemente nada vai mudar essa certeza, esse compromisso, e essa coerência. Então, dentro desse mundo, eu sou coerente, sim, dentro dessa bolha, eu tenho a minha coerência, entende? que eu procuro convencer também as pessoas do mesmo compromisso, da mesma coerência que eu tenho nessa verdade, nesse contexto. Quando eu fui treinador punitivo, eu tinha o compromisso e a coerência de acreditar que uma guia unificada educava. Quando eu era um treinador punitivo, eu tinha a coerência, eu tinha o compromisso de incentivar proprietários a fazerem uso de forma correta, ok? Só que detalhe, tem um versículo na Bíblia, que diz que as pessoas, elas padecem por falta de conhecimento. Tem também uma frase que fala que o conhecimento, ele liberta, e de fato é libertador mesmo. Hoje, todo o tempo, todos os anos que eu usei da minha vida para tornar pessoas, tornar proprietários em agentes punitivos, eu, sinceramente, eu me arrependo muito. Então, hoje, os anos que eu tenho ainda pela frente, que eu espero que sejam muitos, eu quero compensar a maldade que há muito tempo atrás eu fazia por falta de conhecimento. Então, assim, existe isso. Então, quando o cara, ele chega para ti e fala, pega esse material que ele é melhor, pode ter certeza que ele está mais perdido do que cego em tiroteio, entende? Porque eu vim desse mundo, então eu estava perdido. E a grande reviravolta da minha vida foi conhecer pessoas que me ajudaram do ponto de vista científico a mudar o meu compromisso e a minha coerência no que diz respeito a esses tipos de manejo e esse tipo de material. Então, assim, como eu errei muito no passado por falta de conhecimento, o meu compromisso aqui é impactando a sua vida, o seu relacionamento de tal modo que você possa ter mais momentos felizes com o seu cachorro e que você possa ter a certeza e a verdade embutida no seu coração que o seu cachorro precisa de recursos e certos materiais retiram dele esses recursos, ok? Então, vamos lá. Se você está usando guia unificada, cara, pega essa guia unificada, corta ela os pedacinhos, joga no lixo ou então pega essa guia unificada, usa ela para amarrar um brinquedo e fazer desse brinquedo o brinquedo mais divertido possível. Não use a guia unificada no seu cachorro. Não existe essa história de usar de forma correta. Só para você ter ideia, pasmem, na época que eu era punitivo eu dizia o seguinte, olha, existe o ponto-chave para você usar o enforcador ou a guia unificada. não se usa aqui, se usa mais em cima. A área de resposta rápida, eu dizia, olha, você vai ter uma resposta muito rápida se você usar isso, se você usar nesse lugar. Aí o que acontece? Você que está aí, olha que interessante, se você observar um cara treinando um cachorro com guia unificada, você vai ver que a guia unificada geralmente ela não está aqui porque aqui tem uma estrutura muscular maior, então não incomoda tanto. Então o que acontece? Eu pedia para o cara colocar mesmo, olha o meu comentário, você tem que fixar a guia unificada na junção entre o crânio e o pescoço. Só que detalhe, a argola ela não poderia ficar aqui em cima, a argola tinha que ficar abaixo da orelha, três dedos abaixo da orelha. Por quê? Porque eu vou ter espaço suficiente para tensionar e dificultar o máximo possível a oxigenação. Nunca levei um cão a desmaiar, porque sério, eu me arrependo tanto hoje, às vezes me dá vontade de chorar, eu juro para vocês, mas assim, eu tenho certeza, se eu tivesse levado um cão ao desmaio, caraca, eu carregaria essa mágoa assim para o resto da minha vida, sabe? Então, eu dizia o seguinte, eu dizia, olha, existe o ponto para respostas rápidas, não é uma questão de resposta rápida, é a questão de que o cachorro ele quer se ver livre daquele desconforto, porque aqui existem terminações nervosas que são muito sensíveis, então o cão quer se livrar o máximo possível, né? Então, quando você se depara com o cara fazendo esse tipo de coisa, ele está treinando o cachorro com reforçamento sobre reforçamento negativo, com punição positiva, então isso é muito triste. Ó, para você que não sabe, você sabe qual é o maior agente aversivo, o maior fabricante de cães reativos? Agora, eu posso pensar em dois, mas não vou te falar quem é o primeiro ou é o segundo, eu acho que são simultâneos, tá? É a insegurança e a guia. Nossa, a guia tem todo esse poder, a guia tem todo esse poder. Vou te explicar por quê. A partir do momento que você usa uma guia unificada, você está treinando seu cachorro baseado em punição positiva. Se você treina o seu cachorro baseado em punição positiva, olha o que vai acontecer. Seu cachorro vai se estressar, seu cachorro não vai querer interagir com você, seu cachorro vai querer te abandonar. Outra coisa que vai acontecer, os níveis de cortisol na corrente sanguínea vão se acentuar, podendo assim causar outros tipos de doenças, tá? Então, olha que interessante. Talvez você não saiba, mas hoje você vai saber. A maioria dos cães que desenvolvem reatividade é por esses dois fatores, insegurança e incapacidade de interagir. E a incapacidade de interagir você encontra em guias pequenas, em guias unificadas, em guias que não dão liberdade para o cachorro, ok? Como foi que eu iniciei a live? Eu iniciei dizendo o seguinte, os cães eles precisam, é uma necessidade inata deles interagirem com o ambiente e com tudo aquilo que está à sua volta. Outro exemplo clássico, eu já falei disso em uma live e vou repetir. Você já viu algum cão de rua, escute só, você já viu algum cão de rua reativo a pessoas? Você já viu algum cão de rua sair do canto dele e brigar com outro cachorro? Você já viu algum cão de rua atacar crianças, atacar idosos, correr atrás de ônibus, correr atrás de moto? Sério, não tem. E quando tem, se você pega aquele cachorro e vai olhar, vai analisar de forma profunda, ah, o Atila disse que cães de rua não fazem isso, não fazem isso, mas tem aquele ali que faz, entende? Eu entendo que existem cães que eles correm atrás de moto, mas quando eles correm atrás de moto, eles correm como se fosse para se divertir, embora eles corram tipo latindo para esses cachorros, mas assim, dificilmente você vai encontrar um cão numa energia agressiva, entende? Um cão de rua, ele não é agressivo, um cão de rua não é inseguro, um cão de rua, ele é totalmente livre das amarras que nós mesmo, nós, 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 criamos para eles, entende? Os cães de rua, de um certo modo, eles se livram totalmente das nossas crenças, qual crença? Um passeio bom, é um passeio onde o meu cão ande acompanhando os meus passos, por quê? Porque me foi ensinado que eu preciso ser o líder da matilha, né? Então assim, essas crenças, elas prejudicam muito, bastante, o relacionamento que um cão pode ter com você, então dificilmente você vai encontrar um cara de rua inseguro e agressivo, o cara de rua é aquele cara que não tem amarras, portanto, ele tem o direito de ir e vir, de interagir com quem ele quiser e de não interagir com quem ele não tem interesse, então essa liberdade ela é altamente benéfica do ponto de vista emocional, entende? Então cara, na boa, essa crença de que o teu cachorro, que o teu cachorro ele precisa, precisa estar colado, colado, andando junto com você, mano, sério, eu não sei nem como te falar isso, mas assim, eu penso que isso seja uma necessidade mais nossa do que dele, sabe? Eu também não tô aqui fazendo apologia a você dizer que o seu cachorro ele tem que andar puxando, não, não, você tem que ensinar o seu cachorro a fazer boas escolhas, entende? Então, se você tem problemas em o cachorro tá te puxando, entenda o porquê ele tá te puxando, ele não tá te puxando, cara, porque ele é ruim, porque ele quer te puxar de fato, não, 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 ele tá te puxando porque ele quer chegar o mais rápido possível naquilo que na cabeça dele é reforçador, ele tá te puxando porque ele quer chegar mais rápido naquilo que pra ele faz bem, entende? É só isso, só isso, só isso, então quando você usa uma guia unificada, você além de tirar a liberdade dele, sem querer, pela atenção da guia, você ainda enforca o cachorro, e não existe aquela história de jeito certo de enforcar, entende? Enforcamento é enforcamento e acabou a conversa, ok? Ó, faz um teste aí pra você ver, faz uma pressão aqui pra ver se te incomoda, vai te incomodar, agora sério, faz uma pressão aqui, entende? Faz uma pressão aqui, ó, vou te dar outro exemplo aqui pra você se colocar mais no lugar do seu cachorro, quando você vai pra um compromisso, quando você tá de carro, digamos que você vai pra o aeroporto, e você pega um trânsito infernal, me diz uma coisa, você vai se sentir bem, você vai se sentir tranquilo, nesse contexto? Tenho certeza que você não vai, você vai ficar estressado, você vai ficar nervoso, você vai ficar ansioso, você vai ficar inseguro, entende? Por quê? Porque foi te impossibilitado de chegar naquilo que pra você é importante, é a mesma coisa pra o cachorro, entende? Mesma coisa pra o cachorro, ok? Então, ah, quer dizer que eu tenho que deixar o meu cachorro puxar, é coisa linda, não, 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 você tem que deixar o cachorro ser cachorro, e quando tiver necessidade dele andar junto de você, você já tem ensinado ele a fazer essa escolha boa, entende? Então, pega a guia unificada e joga fora, Átila e a coleira, eu consigo olhar pra coleira a padrão, eu consigo olhar pra ela só com uma única função, de você colocar a plaquinha, e sério, nada, nada, nada mais, talvez você me ache hoje radical, por isso que eu te falei, se você não deixar de me seguir hoje, você vai me seguir aí pra sempre, entendeu? E ainda vai fazer melhor, ainda vai indicar a gente pra outras pessoas ouvirem também, isso não se trata da minha opinião, isso se trata mais do bem-estar do cachorro, então eu te falei do ponto de vista físico, tô te falando agora do ponto de vista emocional, entende? Do ponto de vista emocional, um material errado, fabrica, ele desenvolve dentro do seu cachorro um cão reativo, entende? esse é um fator que você precisa, deve levar em consideração e você não pode abrir mão disso, galera, não faz isso, ok? E olha que interessante também, quando eu era um treinador punitivo, eu entrava na casa das pessoas, eu conseguia convencer as pessoas de que o melhor caminho era a punição, entende? Por quê? Porque o cachorro precisava saber, o cachorro precisava descobrir o que é certo e o que é errado, o errado ele não vai mais praticar, quando na realidade, olha aí, nós já caímos naquela cilada de que o cachorro, ele paga o preço pelo nosso dissenso comum, pela nossa crença, pelo aquilo que criamos, pelo compromisso e a coerência que nós estabelecemos na nossa cabeça, olha só que viagem, não rola isso, galera, cachorro é cachorro, entende? Pra hoje, ele é nosso filho, dorme na nossa cama, dorme no nosso quarto, entenda, que nós que trouxemos o cachorro pra nossa vida. Me fala uma coisa, o que que é mais fácil? O que que é mais racional? O que que é mais inteligente? O que que se espera de inteligência de um cachorro comparado a um ser humano? É lógico que se espera muito mais inteligência, entende? Muito mais desdobramento da nossa parte, muito mais soluções de problema da nossa parte. Ou seja, nós que temos que mudar o ambiente, nós que temos que mudar a nossa vida de certo modo pra se ter um cachorro. Então, tem que existir um ajuste, entende? Pra gente ter o cachorro, tem que existir um ajuste, tá? Ele é um animal, então ele precisa, ele precisa dessa interação. Então, eu acho totalmente injusto, eu já fui muito injusto com eles, então eu não quero que você caia nessa cilada, nessa injustiça. Deixa teu cachorro interagir, ensina teu cachorro pra fazer uma boa escolha e a boa escolha é o passeio, vai ter momentos do passeio que vai ser seu, vai ter momentos do passeio que vai ser nosso. Na minha opinião, o passeio não pode ser só do cachorro, porque se o passeio for só do cachorro, naturalmente o cachorro vai se desconectar de você. Na minha opinião, o passeio tem que existir dois momentos, o passeio é seu, agora o passeio é nosso. E quando o passeio for nosso, esse momento nosso não significa que eu vou te retirar nada. Esse momento nosso significa que eu vou adicionar uma coisa sensacional que não tem no ambiente. E aí sim, você começa a fazer brincadeiras que gerem conexões, brincadeiras que geram uma resposta rápida sempre que for solicitado. Entende? O erro da gente é... Esse imediatismo ele atrapalha muito a nossa relação com o cão. O imediatismo atrapalha. E acaba que pelo imediatismo, pelo compromisso e coerência que nós temos com a rapidez, a gente não acredita que isso pode acontecer. O que é, Átila? Que chamaram o meu cachorro para interagir comigo e ele diz que eu já tentei várias vezes e não deu certo. Talvez você possa de fato ter tentado, mas você já se perguntou se suas tentativas elas estão de acordo com aquilo que o cachorro acredita, com aquilo que o cachorro tem compromisso e coerência? Ou seja, o cachorro ele tem compromisso e coerência em interagir com o ambiente porque o ambiente é bom para ele. A interação com o ambiente, o olfato é bom para ele, os odores são bons para ele. Então ele tem esse compromisso e essa coerência de acreditar nisso. Faça o seu cachorro acreditar também que existe um momento no passeio dele que você se convida para se divertir junto com ele. Nossa, Átila, é muito bonitinho falar assim. É óbvio que é bonitinho falar assim e é possível fazer assim. É possível. Então eu quero fazer com que você consiga. Eu não quero só que você almeje. Eu não quero também que você passe a fazer isso quando você se sentir preparado. Faz isso quando você não se sentir preparado. Porque se você for esperar estar preparado para você fazer isso, você nunca vai fazer. Ok? Então, Átila, tá certo. Eu uso unificada, então eu vou passar para o peitoral. Só que quando eu passar para o peitoral, o meu cachorro vai tensionar muito, vai me puxar muito, porque o peitoral, ele foi feito para o cachorro puxar. Calma. Muita calma nessa hora. Nós vamos já já entrar nesse assunto. Mas vamos também falar, acabamos de falar da guia unificada, vamos falar do colar de garra. Gente, o colar de garra é a guia unificada piorada. Não precisa nem a gente entrar nesse assunto. O colar de garra é bem pior. Bem pior. Bem pior. Porque além de ter as mesmas funções da guia unificada, ele tem as garras. Então, o homem, ele consegue piorar mais ainda a situação do animal para ter o tão sonhado controle. Para ter o tão sonhado andar sem me puxar, eu fico me perguntando, caraca, qual o problema que tem do cão querer explorar o ambiente? Se você acha ruim o cão puxar, troca o material, mano. Usa uma guia maior. Nós vamos te sugerir aqui uns materiais muito legais. São materiais que eu tenho aqui em casa e que eu sempre faço uso, tá? E aí você tem também, gente, o colar eletrônico. Pasmem, existem pet shops que vendem colar eletrônico ainda. Para você que não sabe, existe uma lei que está para ser sancionada e que essa lei ela proíbe totalmente o uso de colar eletrônico, ok? Então, eu peguei um caso muito interessante. A moça chamou um treinador, o cachorro latia para as pessoas que passavam no hall, o treinador usou enforcamento, borrifador, o cara usou barulho, nada disso deu certo. deu certo no início, mas o cão, é sério, o cão ele vai piorando mais ainda e à medida que o cão vai piorando, por quê? Porque foi instalado mecanismos aversivos que deixam o cão mais estressado, por isso que o cão tem uma piora significativa, o cara vai aumentando o nível de punição e aí ele sugeriu um colar eletrônico e a dona, opa, parou, não, 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 aí me chamou, eu fui lá, conseguimos na primeira aula concluir com exatidão a causa do latido e trabalhamos em cima com duas semanas de treinamento não fechou nem um mês com duas semanas de treinamento o cachorro já era outro então assim por isso que eu falo o conhecimento o conhecimento é poder o conhecimento liberta então nada melhor do que um cara que foi punitivo que foi misto e que hoje é positivo chegar pra você e afirmar fazer essas afirmações tá pra você que tá colocando em prática tudo isso que eu tô te falando eu sei que mais cedo ou mais tarde você vai usufruir os benefícios tá então vamos lá gente Atila, tá bom então você tá chegando pra mim aqui e tá pedindo pra eu não usar coleira você tá pedindo pra eu não usar guia unificada você tá pedindo pra eu usar peitoral mas o meu passeio com peitoral vai ser muito ruim por quê? porque eu fui ensinado as pessoas me falaram que o peitoral ele é um material para o cachorro puxar para o cachorro tracionar vamos lá olha só é um fato é um fato que você vê o aparecimento de peitoral agora do ponto de vista histórico tá em Roma os romanos eles criavam muitos cães do grupo dos moluços que são cães grandes cães gigantes e cães de muita força esses cães eles eram muito mas muito usados para proteger residências para proteger proprietários para proteger rebanho e ele tinha também outra função esses cães de grande porte eles tinham funções de carga ou seja eles carregavam alimentos leites entendeu eles eles tinham esse trabalho de campo né então era improvisado uma espécie de carroça e aí as pessoas sabiam que o cachorro não poderia arrastar puxar tudo aquilo com algo no pescoço naquela época as pessoas já percebiam isso e aí o que foi que eles fizeram eles criaram o peitoral onde toda tração ela era direcionada para os músculos para o peito e para os ombros então o cachorro não se incomodava entende por isso que o cachorro puxava ok nossa Atila então de fato você está afirmando que o peitoral ele é feito para tracionar não eu estou afirmando que o peitoral é um facilitador para o cão tracionar nesse contexto ok muita calma nessa hora olha só vou te dar aqui um exemplo para você parar de acreditar no que a maioria dos treinadores punitivos falam olha o peitoral é feito para tracionar o peitoral é feito para puxar o peitoral é feito para isso o peitoral é feito para aquilo nesse caso eu tenho que te afirmar que a pessoa compra uma caminha para o cachorro no pet shop o pessoal diz aqui é a caminha onde seu cachorro vai dormir olha que exemplo legal aqui é uma caminha onde seu cachorro vai dormir é só você colocar lá o cara vai comprar cama coloca no quarto o cachorro não sobe na cama para dormir mas a cama é feita para dormir entende por que que ele não dorme por que ele não dorme porque ele não criou o compromisso e nem a coerência de que aquela cama foi feita para ele relaxar por isso que ele não dorme ok outro exemplo você já se deparou com cães que assim que colocam o material de passeio de passeio eles travam eles entram em congelamento por insegurança ó mas não mas o material de passeio foi feito para o cachorro passear então por que que esses cães eles travam eles exibem o calme do congelamento calme signos para você que não assistiu vá assistir essa live é muito importante por que por que não foi ensinado para eles através do compromisso e a coerência eles acreditarem que aquilo é para passear a mesma coisa se aplica ao peitoral por que que o peitoral chega e o cachorro já traciona já me puxa já isso já aquilo porque assim que você coloca o material no caso o peitoral você leva o seu cachorro para passear o seu cachorro vai passear e a única coisa que acontece no momento do passeio com o peitoral é o cachorro te puxar tensionar e você reforçar a tensão da guia e aí o que que acontece o cachorro desenvolve o compromisso e a coerência de acreditar que aquele material é para puxar agora detalhe a mesma coisa acontece o contrário você pode colocar o material de passeio e fazer o seu cachorro ter o compromisso e a coerência de acreditar que aquele material de passeio não é para tensionar aquele material de passeio é para o passeio entende aquele material de passeio é para o cachorro obedecer ao chamamento sempre que chama aquele material de passeio é para ele interagir com o ambiente aquele material de passeio é para ele fazer o junto aquele material de passeio é para ele interagir comigo aquele material de passeio é usado no passeio para duas situações o passeio é seu e o passeio agora é nosso entenda que seu cachorro se programa por isso que eu falei anteriormente gente eu discordo também do passeio ser só do cachorro porque se o passeio for só do cachorro o cachorro vai criar o compromisso e a coerência de acreditar que ele pode se desfocar de você agora qual foi a sugestão que eu trouxe o passeio é do cachorro e o passeio é de vocês dois assim o cachorro vai criar o compromisso e a coerência de forma saudável de saber que você vai se adicionar entendeu no ambiente dele e vai ser aquela diversão então assim como que você facilita esse conceito usando o peitoral e uma guia longa quanto mais você evitar as tensões menos o cachorro vai acreditar que o peitoral é para puxar tem a finalidade de puxar agora se você pega o material o peitoral e coloca no cachorro com a guia de 1,20m essas guias de tamanho padrão é óbvio que o cachorro vai olhar para aquele peitoral e aquele peitoral vai ser um estímulo condicionado oba agora sim o negócio vai rolar porque enquanto eu traciono ele tensiona então fica tudo bem assim não, não, não não, não não comete esse erro tá e aí você vai ter no mercado hoje alguns exemplos de peitorais primeiro gente vocês entenderam a minha opinião né que não é porque o peitoral é peitoral que vai ensinar o cachorro a puxar o que ensina o cachorro a puxar é o compromisso e a coerência que faz ele acreditar naquilo ok eu não sei se vocês já viram eu postei um vídeo de um borde que eu estou treinando agora para ele andar junto eu uso o peitoral o cão anda do meu lado e sempre que ele tensiona a guia no nosso momento o que é que eu faço eu paro e sabe o que é que ele faz ele volta para perto de mim porque ele sabe que o nosso momento é o momento em que nós vamos precisar de conexões positivas então quando ele me puxa no nosso momento eu simplesmente paro e ele simplesmente volta e eu simplesmente continuo entende? então eu coloco na cabeça dele se tu me puxar no nosso momento parceiro ou no teu momento não vai rolar continuidade eu vou parar e sério gente olha que incrível ele para e volta duas coisas ele faz se ele não voltar ele dá uns dois passinhos para trás senta e olha para mim como se ele dissesse bora cara vamos então olha o que eu estou instalando na cabeça desse cachorro sempre que a guia tensiona cara eu vou parar e aí nesse caso você acha que o cachorro vai acreditar que peitoral é para tensionar? não tudo requer treino compromisso e coerência vai fazer o cachorro acreditar entende? em possibilidades positivas de interação então o que as pessoas não querem fazer é ter o trabalho é colocar a mão na massa é migrar para aquilo que é mais atraente para ele não puxar é só você colocar aqui uma punição positiva que dá certo o cão não é bobo é óbvio que o cão vai parar né? ou não entende? ou não o fato é se você usar ferramentas aversivas que impossibilitem o cachorro de interagir que desenvolvem enforcamento pode ter certeza que o seu cachorro vai se tornar um cão reativo mais cedo ou mais tarde não tem para onde correr e aí você tem no mercado falando sobre o peitoral você tem o peitoral H é um peitoral que eu tenho aqui você tem o peitoral em X tá? esse peitoral inclusive ele parou de ser fabricado porque alguns proprietários eles estavam relatando problemas de fuga e aí não é interessante embora o material em X ele é muito muito eu particularmente gostava muito dele mas um detalhe isso eu vou te dar aqui até um toque quando o cachorro tá de peitoral e o peitoral não está ajustado seu cachorro pode sim conseguir escapar do peitoral em uma hipótese olha que interessante teu cachorro tá andando aqui normal seguindo o fluxo se o teu cachorro ele recua bruscamente tá? ao ponto da guia tensionar os ombros dele vão passar pelas tiras que aí é fuga certa ok? então fica muito ligado quando você for colocar o material de passeio quando você for colocar o peitoral no seu cachorro ajuste tá? não deixe frouxo não deixe acoixado ajuste tá bom? e pra você que não sabe o peitoral H ele contém duas argolas eu sempre aconselho a colocar na argola de baixo na segunda argola Atila por quê? porque na minha opinião a primeira argola pega parte próxima ao pescoço então eu não não gosto eu prefiro descer tá? eu prefiro colocar na última onde pega mais a caixa toráxica do cachorro a pressão ela é envolvida mais na caixa toráxica do animal tá bom? e aí gente você tem também o antipuxão o peitoral antipuxão algumas pessoas elas sempre relatam Atila sinceramente quando eu usei um peitoral antipuxão de fato o meu cachorro ele diminuiu muito as tensões ele anda melhor comigo então eu vou continuar com o peitoral antipuxão porque facilita muito e tal aquela coisa toda eu te aconselharia o seguinte eu te aconselharia a olhar para o peitoral antipuxão como um facilitador para você construir um andar mais tranquilo eu não te aconselharia a você usar o peitoral antipuxão para sempre entende? eu te aconselharia a você usar ele como um facilitador facilitador de que? do cachorro compreender que no passeio tem o momento dele e o momento nosso então ele pode facilitar muito isso à medida que ele vai entendendo esses conceitos a elaboração a estrutura do teu treino dentro de casa tá? você começa a fazer a troca ok? faz a troca eu acho muito 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 interessante você fazer isso tá? inclusive aqui em casa nós temos peitoral antipuxão sim ok? guias você tem a guia normal que é aquela guia de 1,20m tá? e aí você tem no mercado guia longa guia retrátil guia mãos livres e guia com amortecedor olha só vamos lá aqui eu tenho 3 guias aliás eu tenho 4 guias aqui que eu faço muito uso mas as guias que eu uso mais são guias longas eu uso guias de mãos livres eu acho sensacional existe gente um preconceito muito grande da guia retrátil tá? existe aquele preconceito de alguns treinadores falarem que a guia retrátil ela tá sempre sob tensão né? e aí acaba que as tensões são reforçadas que estimulam o cachorro a puxar eu tenho uma habilidade muito grande em usar a guia retrátil de forma que ela não tensiona porque a guia retrátil se você tem muita habilidade em usar a guia retrátil ela é um material bom entende? por quê? porque ela tem um sistema de travamento então não necessariamente eu vou manter ela destravada porque o que gera a tensão da retrátil é o destravamento então se eu dou 3 metros de guia para o meu cachorro de travo vai ter ali os 3 metros de guia de guias livre então eu não acho uma má opção porém o que que acontece eu gosto de usar a guia retrátil quando eu tô fazendo treinamentos de chamamento ok? porque uma coisa é o cachorro fazer o chamamento a 3 metros outra coisa é o cachorro fazer o chamamento a 7 metros a 5 metros entende? e aí acontece que quanto mais chamamento a uma distância maior eu fizer mais o meu cachorro vai se adaptar vai ter o compromisso e a coerência de acreditar que pode voltar de distâncias maiores ok? e eu com a guia de 1 metro e 20 eu não tenho toda essa liberdade a partir do momento que eu treino o chamamento com a guia de 1 metro e 20 o cachorro vai se condicionar a ter um nível alto de resposta só com 1 metro e 20 então eu gosto de usar a guia retrátil quando eu tô treinando ou aqui eu acho super interessante outra guia que eu acho maravilhosa é a guia de mãos livres essa guia de mãos livres ela me possibilita totalmente fazer um treino de junto adequado ok? a guia de mãos livres ela é muito mas muito interessante também tá bom? guia com amortecedor eu não uso tanto mas eu não acho uma opção tão boa quanto a guia retrátil quanto a guia de mãos livres quanto a guia longa eu penso que quanto mais liberdade o cachorro tiver no passeio mais saudável o passeio se tornará entendeu? outro detalhe importante você tem também aquela guia lá a guia cabrecho né? pessoal usa muito principalmente aqueles cães que puxam já são habituados a puxar muito as tensões da guia já foram muito reforçadas e aí acaba que eles migram para digamos que um resultado mais imediato eles procuram colocar a guia cabrecho qual que é a função da guia cabrecho? sempre que a guia tensiona a cabeça do cachorro ela tem uma rotação né? para a direita ou para a esquerda eu particularmente prefiro usar entre a cabrecho e a anti-puxão eu prefiro usar a anti-puxão ok? Tátia mas por que você prefere usar a anti-puxão? porque quando a guia cabrecho ela tensiona ela fecha a boca do cachorro tá? mas se tivesse a opção da guia cabrecho junto com guias unificadas guias de grampo colar eletrônico aquela coisa toda eu prefiro fazer um trabalho bem estruturado para o cachorro olhar para a guia cabrecho e ter uma afeição boa dela ensinar o cachorro como que funciona o mecanismo entendeu? para só assim usar mas nós temos pessoas inteligentes que desenvolveram opções melhores então entre a cabrecho e a anti-puxão eu prefiro a anti-puxão tá bom? e aí eu quero finalizar a live dizendo o seguinte aquilo que eu já afirmei no início todo material é aversivo você tem que pegar o material menos aversivo possível e criar conceitos positivos e a forma de você criar conceitos positivos é não tirar aquilo que é de direito do animal então seu cachorro ele precisa de liberdade e seu cachorro precisa de um tutor que entenda isso e além de seu cachorro precisar de liberdade a relação de vocês precisam de conexões então guarde essa frase que eu falei o passeio ele precisa ser dividido entre o momento do cachorro e o momento de vocês espero ter te ajudado o meu papel aqui é continuar ajudando vocês o máximo o máximo o máximo que eu puder tá bom? não acredito que peitoral foi usado pra puxar é aquilo faça o seu cachorro ter o compromisso e a coerência de acreditar que aquele material é pra uma determinada função tá bom? não cai nessas crenças não gente eu acho o peitoral estofado muito interessante na realidade a proposta do peitoral tem também o da da Julius inclusive eu tenho o da Julius aqui é um peitoral muito confortável na realidade o peitoral em si a proposta dele é conforto totalmente contrário desses materiais que são colocados no pescoço do cachorro ok? então a única coisa que eu quero que você acredite falando de peitoral é que a proposta do peitoral inicialmente é conforto ou seja é bem estar ok? então se a gente for analisar o que é mais confortável e menos aversivo você vai encontrar essa proposta no peitoral porém não acredite que o peitoral é pra poxar ok? faça o seu cachorro acreditar que o peitoral tem uma função específica passear e o passeio é dividido em dois momentos seu e nosso ok? e aí pra não ter tensões de peitoral o que é que eu faço? vou usar uma guia longa o suficiente pra não existir tensão ok? qual a sua opinião da focinheira? eu arrepio quando vejo principalmente em borda gente focinheira eu penso o seguinte focinheira ela é pra diminuir os danos ok? os danos de uma mordida motivados pelo medo então se você coloca o cachorro em uma situação que possivelmente ele possa morder você não está aplicando de forma correta o protocolo de desensibilização existem casos que é um mal necessário mas se a pessoa puder evitar usar a focinheira não é uma opção ruim não do ponto de vista do cachorro se o cachorro quer atacar quer morder ele não quer atacar e morder porque ele é ruim ele quer atacar e morder porque ele está se sentindo inseguro tá bom? o peitoral só machuca se não estiver ajustado corretamente ou se o tamanho não for adequado para o cachorro a Mel falou um ponto bem interessante por isso que eu falei anteriormente o peitoral ele tem que estar justo nessa parte toráxica do seu cachorro e tem que estar de acordo com o tamanho do seu animal também tá bom? gente sinceramente eu espero que vocês tenham gostado quero agradecer muito de todo coração a disponibilidade de vocês em se fazer presente hoje em peso aí com a gente meu muito 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 obrigado espero ter te ajudado tá? vocês não sabem o quanto eu sou grato pela presença de vocês tá bom? meu muito obrigado eu sou louco por vocês ah digníssimo sou louco por vocês vai cortar qualquer momento gente sou louco por vocês então vocês mandaram coração só quando ela apareceu quando eu tava aqui vocês não mandaram coraçãozinho né? então eu sinto que essa nossa relação ela tá se estreitando live após live stories após stories é um prazer a gente tá mostrando pra vocês a medida que a gente pode a nossa rotina beijo bem grande no coração tá? fiquem com Deus tchau tchau